olha só agora estou trazendo hoje o pessoal esse livrinho aqui de tex coleção para a gente dar uma analisada capinha dura como é que eles eram né quem não tem ou quem nunca viu um esse era o número 5 tex coleção fora da lei então aqui começava assim já com os desenhos do início do galepine aquele desenho mais simples dele do início de carreira desenhos mais antigos um desenho bem diferente né olha só o tex no início é um ambiente bem bem diferente mesmo a gente está acostumado agora as quadrinhas pequenas também as quadrinhas não é muito grande não a gente desce o tex já ficaram um pouco pequeno pra mim é tanta história então que você era meio fora da lei na época teve que fugir continua continuava no próximo então tá isso aí que eu vou mostrar pra vocês um abraço